Então se não fosse a Floresta Amazônia e a Cordilheira dos Andes que desvia essa massa de ar, a gente pode afirmar que nossa região seria um deserto. Por quê? Se a gente observar na nossa latitude, nesse mapa Muji, nós estamos em uma faixa de desertos, onde temos os desertos da Austrália, da Namíbe, Kalahara e na África, e aqui próximo da gente o deserto do Atacama. Então a nossa região é a única que está nessa faixa que não é deserto, justamente por causa desse fenômeno chamado de rios voadores. Então nós somos despejeados por a Floresta Amazônia no nosso país e a Cordilheira no nosso continente que faz o desvio dessas massas de ar.